A gente vai colocar agora um trecho daquele desabafo que a Edileuza gravou, acho que no auge da revolta, pelo que o médico fez no rosto dela durante uma cirurgia plástica. Vamos lá. Por que não entrou com corticoide? Meu Deus, adora me falar. Por que não entrou na dúvida? Entrasse com corticoide, eu acho assim que o médico confiou muito nele, meu Deus do céu. O doutor confiou muito nele. Eu sei que o senhor é bom, mas o senhor não é Deus. Por que tem corticoide, não entrou com corticoide, meu pai do céu? Por que não deu um antiviral, minha Nossa Senhora Aparecida? Eu sou apresentadora. Eu faço show, eu faço de tudo, eu faço jornal, eu sou publicitária. Acabou com a minha vida, gente. Pelo amor de Deus. Por que pensa aí, o senhor parado dentro dessa casa sem fazer nada. Eu gosto de escrever, nem escrever direito eu posso escrever. Porque eu não consigo enxergar. Até o olho. Aí o médico falou, Doni, diria, o seu problema é que o médico esqueceu do olho. O olho da senhora tem que fazer um enxerto. Eu estou muito triste, gente. Olha, meus amigos médicos, me perdoa. E o meu médico também, que me operou. Eu sei, doutor, que o senhor não queria me aleijar. Mas aleijou. Eu sei que o senhor não queria fazer de mim. Essa mulher que foi de acabada. Mas o senhor acabou comigo. E isso é fato, é fato. Eu não estou inventando. Alguém aqui já me viu com essa cara? Mostra todos os meus anos depois aí. Não estou sentindo, eu estou triste, gente. Eu estou muito triste. Isso não é ser negativo, não. Isso é botar para fora. Pois é, né, gente? É essa história. A gente quer justiça para esse tipo de coisa. Quem faz uma coisa dessas não pode ficar impune. Nem ela pode ficar desamparada, bancando sozinha o custo de um tratamento que ela tem que fazer para corrigir erros que não foi ela quem cometeu. Então, ninguém indeniza. Nem hospital, nem médico. Tudo é sozinho. Então, é uma coisa absolutamente revoltante. Já já ela vai contar para a gente quando ela decidiu gravar esse desabafo. E por que ela diz ainda eu sei que o senhor é bom, mas não é Deus. Eu perdoo o senhor. Eu sei que o senhor não quis fazer isso no meu rosto. Oh, meu Deus do céu. Se não quisesse fazer isso no rosto de uma pessoa, seria um médico absolutamente preparado. Acidentes acontecem, mas isso não é um acidente. Isso é uma bandeiragem daquelas. Um dos laudos aqui, um dos laudos diz que houve negligência. Exatamente. Então, quando ela diz assim eu sei que o senhor não queria fazer isso no meu rosto, não é bem assim a história, na verdade. Onde é que você estava? Quando você resolveu gravar esse desabafo? Você colocou isso no ar? Ah, como é que foi? Esse desabafo foi o seguinte, foi eu despedindo do programa. Ah, tá. Foi eu despedindo. Foi meu último programa. Ele não está só isso. Ele tem mais parte. Foi mandado só um pedacinho para vocês. Certo. Mas mostra, meu Deus, mostra muitas festas. E foi a primeira vez que você mostrou seu rosto para o público, como ficou? Sim, foi a primeira vez que eu mostrei como é que você estava. Porque eu não queria, porque às vezes as pessoas falam assim por que não mostrou antes? Eu estava dando tempo, eu estava dando um tempo para o médico. Para você também. Sim, eu ainda tinha, eu queria. Eu não queria, eu não queria o dinheiro dele. Não é isso que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro com o meu suor. Eu sempre ganhei com o meu suor. Agora, o que ele falou? Só que tem que ter um castigo, meu Deus do céu. Não adianta entrar contra o médico se a gente já sabe que ele vai rolar seis anos, dez, eu vou morrer. Eu tenho 65 anos e vai, quem sabe, vai receber, são meus filhos, né? Vai ficar aí. Agora, Edileuza, aqui, eles dão? O que adianta fazer? Eles dão, um dos laudos diz o seguinte também. Os dados acima descritos e analisados indicam comprometimento accional acentuado, mas não completo, dos nervos faciais bilaterais, mas intenso um pouco à esquerda. Dá a impressão, e com o outro que diz que houve negligência, você está sendo bem assistida atualmente, agora, você tem, por favor, sem colocar o nome de ninguém. Você está agora bem assistida, porque dá a impressão de que no momento você, aqui diz no laudo que você precisa de medicação intensa, aqui diz claramente, Sônia, que ela está comprometida em toda atividade, em toda atividade profissional dela. Sua colocação, então o twitteiro está perguntando o seguinte para a Edileuza. Edileuza, todos os problemas que você tem, tem cura ou não é, ou são irreversíveis? Você vai poder voltar para a sua profissão? Olha, eu perguntei, até essa semana eu fui no médico, que quase toda semana eu falei que eu sou freguesa lá no hospital, que eu tenho que tomar injeção, porque eu estou fraca demais, porque eu não consigo sentir o sabor das coisas, então eu me desanimo de comer. Eu tenho uma neta que é um amor, é apresentadora também, ela faz todo tipo de comida, a vó come isso aqui, nada, a minha filha faz comida na casa dela, manda para mim, é apresentadora também. Mãe, eu fiz isso que é tão gostoso, que as coisas gostosas, mas eu, meu Deus, mas eu não sinto gosto de nada. Então, eu queria, sim, eu queria falar uma coisa que eu estava falando antes, que eu não posso deixar de falar. Eu vou fazer assim, eu vou dar um recadinho, aí você fala sem interrupção, tá? Pode falar redondinho, o que você quer falar é dramático, né, gente? É dramático.